Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como num caixa e ninguém Eu sei que ela é ciumenta, surtada, manenta Mas enquanto vai editada o teu nego bem Na cama do seu sexo ela vai muito mais além Se quer sustentar, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é ciumenta, sentada pra mim Capim, capim, capim de areia Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como num caixa e ninguém Eu sei que ela é ciumenta, surtada, manenta Mas enquanto vai editada o teu nego bem Na cama do seu sexo ela vai muito mais além Se entrega, sustenta, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, foza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Rola, pede, 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 pede Capim de areia Capim, capim, capim de areia Capim, capim, capim de areia Capim, capim, capim de areia Capim, capim de areia